O tempo. Cada vez mais curto. As pessoas estão cada vez mais ocupadas. Trabalhos, estudos, filhos e não sobra tempo para os afazeres da casa. Então, nada melhor do que uma profissional em organização para dar um up, ajudando na melhor composição dos elementos nos cômodos da casa. A organização não é só colocar cada coisa no seu lugar. Ela organiza a vida da pessoa, melhora a qualidade de vida, facilita na hora de procurar alguma coisa, a pessoa logo já encontra. Então, tira todo aquele estresse, que sempre está corrido, está com pressa, quer achar uma coisa e não acha. Então, a organização é diferente da arrumação. Você sabe exatamente onde está cada coisa e a gente brinca que a gente dá uma casinha para cada coisa. Então, você tirou da casinha, depois você volta para a casinha. E assim, a gente consegue manter. Uma vez organizado, sempre vai estar organizado e a manutenção vai ser bem mais fácil. Rosane é natural de Alfenas e se mudou há pouco tempo para Campinas. Segundo ela, é uma profissão em alta no exterior e ainda recente no Brasil, com apenas 10 anos aqui. Vamos te mostrar agora uma rápida demonstração desse trabalho, que pode ser um auxílio para muita gente. Primeiro, a organização dos objetos da cozinha, separando em tamanhos e tipos os copos, xícaras, mantimentos e pratos do armário. De um lado, a gente separou os copos de vidro, que eles estavam misturados, tinha um pouco do outro lado, então a gente reuniu tudo de um lado só. E do outro lado, a gente separou os copos coloridos e as xícaras. E também a gente separou a parte de cima do armário para os mantimentos. Então, a gente tem os potes de mantimentos e do outro lado os pratos, que a gente fez a mesma coisa. A gente separou tudo que era igual e por tamanho, empilhando sempre os maiores embaixo e os menores em cima. Agora, no quarto, a troca de cabides e a organização em ordem dos tons de cores das camisetas. E na outra repartição, os objetos de perfumaria colocados dentro das caixas de acordo com a altura, enfileirados para melhor disposição e facilidade de escolha. E a gente optou por padronizar os cabides. A gente usou esse transparente, que além de neutro, ele é mais fino. Então, acaba aproveitando melhor o espaço. Então, a gente usou esse transparente fininho e a gente separou. Tirou tudo, colocou de volta nos cabides, que a gente trocou, e a gente fez a separação por cor. A gente brinca que é igual uma caixinha de lápis de cor. A gente vai separando por cor, que isso facilita na hora de se arrumar, você já sabe onde está. Não fica procurando as cores, tudo bagunçado. Então, a gente separou duas caixinhas de acrílico transparente, para poder estar visualizando melhor os produtos. Então, em uma a gente colocou os perfumes e material de colírio. E no outro a gente colocou desodorante, tanto o spray, os maiores atrás, e rolou um na frente. Organização e aparência caminham lado a lado. A personal organizer destaca que, embora não seja proposital, um bom aspecto visual acaba sendo consequência de seu trabalho. Ele não é o nosso principal objetivo, mas é o que acaba chamando a atenção. Quando a gente olha, o primeiro impacto que a gente tem do antes e depois é a primeira percepção. Mas no dia a dia a gente percebe que, além de beleza, tem a prática e a funcionalidade, que acaba sendo o mais importante.